Tô levando Você sabe onde eu faço aqui? Sei, 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 sei Tem uma... Eu sei, eu sei, antes da entrada do Kanegai Existe uma falta Sei, pode deixar Aí não comigo aí Bele, pode deixar que eu passe Mas vai entrar por aqui também, né? Vai aquele caminho Ah, tá. Bele, então eu vou passar pra frente Bele, vou lá pra frente, tá? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh